Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós queremos agradecer a Deus por estes momentos vividos, por estes textos rezados, esta devoção já há muitos anos em nossa paróquia por meio do apostolado da oração que celebra todos os anos a festa da Divina Misericórdia e desta forma diferente, mas transmitindo a todos com mesma fé, com mesma devoção, este nosso momento de fé e de oração queremos neste dia, nono dia da preparação para a festa da Divina Misericórdia, nesta novena pedir a Jesus misericordioso mais uma vez a nossa intenção primeira o fim desta pandemia, para que voltemos às normalidades da nossa vida queremos pedir a Jesus misericordioso que nos converta e nos faça cada vez mais amantes da sua misericórdia desejosos de Tua graça, praticantes cada vez mais de Tua vontade no dia a dia de nossa vida nestas intenções, vamos iniciar o nosso texto da Divina Misericórdia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Rezemos invocando o Espírito Santo de Deus Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acedei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Iniciando o nosso texto da Divina Misericórdia Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o poço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Primeiro mistério do nosso texto Vamos neste primeiro mistério Pedir a Jesus misericordioso Que cure todos aqueles Que estão acometidos deste vírus Desta Covid-19 Pedir a Jesus Cristo Por todos aqueles que estão nas UTIs Aqueles que estão aguardando a vaga Para que o Senhor Jesus os cure Os liberte Deste vírus Desta doença Também pedimos a cura De todas as doenças Todos aqueles que estão pedindo Precisando da cura Para que segundo a vontade de Deus Alcancem esta graça Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Segundo o mistério do nosso texto, neste segundo mistério vamos pedir a Jesus misericordioso que visite todos aqueles que estão com depressão, angustiados, que estão sem esperança para que possam ser curados, curados e possam voltar à normalidade da sua vida acreditando e confiando cada vez mais em Jesus Cristo. Aqueles que estão sem esperança possam voltar a acreditar e a confiar. Peçamos a Jesus misericordioso por aqueles que estão enfrentando a depressão em sua vida para que possam ser curados, ser libertados desta doença, desta situação de sua vida. Peçamos com muita fé por estes nossos irmãos e irmãs. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Terceiro Mistério Neste terceiro Mistério, vamos pedir a Jesus misericordioso Que liberte os corações endurecidos Aqueles que guardam o ódio, o rancor, a falta de perdão Aqueles que vivem na maldade, na inveja, na falsidade Pedir a Jesus misericordioso que nos livre, nos livre destes sentimentos Para que possam fazer e viver a vontade do Pai. Peçamos com confiança, para alcançar a grande misericórdia de Deus É preciso um coração liberto de todos estes sentimentos Peçamos com fé Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletivo Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Quarto Mistério Neste quarto mistério Vamos rezar por todas as nossas famílias Rezar pelas famílias Para que possam resgatar O amor a Deus A presença de Deus no seio da família O perdão, o amor A união Para que das famílias sejam expulsas Expulsos todos os sentimentos Que impedem de viverem em paz Com a traição A falta de perdão A falta do diálogo A falta da paciência E sobretudo A falta de fé A falta de Deus Nos seios das famílias Nos lares Por isso vamos pedir a Jesus Deus misericórdia de Deus Que entre nas famílias Que o desejam Que necessitam da presença dele Para que leve Este oceano de misericórdia e transformação Na vida familiar Na vida familiar Peçamos por nossas famílias Peçamos pela igreja Por nosso Papa Por nossos bispos Por todos os padres Diáconos Seminaristas Seminaristas Que levou Do nosso coração O amor A Deus A Deus Na nossa vida Por isso rezamos Com total confiança Para que jamais Nos tornemos Umas almas Tíbias Almas frias Almas sem vidas Almas que não Agradam A Deus Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quinto e último mistério. Neste quinto mistério, vamos pedir a Jesus misericordioso, que atenda todas as preces e necessidades que durante esta novena, nós pedimos, nós imploramos, rezamos nestas intenções. Pedir a Jesus misericordioso, que Ele tenha misericórdia de nós. E escute as nossas súplicas. Mesmo sem merecermos tantas vezes, mas a sua misericórdia é infinita, é maior. Vamos pedir a Jesus Cristo, sobretudo, um coração também agradecido. E por isso nós queremos agradecer a Jesus misericordioso, por todos estes dias de orações, por esta novena, por estas meditações existências. Tantas pessoas alcançadas, tantas pessoas que rezaram, tão distante, mas se fizeram tão próximo e tão perto, por meio da oração. Por isso queremos, neste momento, agradecer a Jesus misericordioso, por toda misericórdia, e neste momento rezar, este quinto mistério, agradecido a Jesus, por suas graças e por suas bênçãos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Ó sangue e água, que jorrastos do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastos do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastos do coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Eu confio em vós. Eu confio em vós. Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em vós. Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em vós. Senhor, com fé, esperança e amor. Que desça sobre nós a sua misericórdia e acabe com esta pandemia. Vai ser um momento bonito de oração, de súplica. Por isso, vamos nos unir com fé, com confiança. E vamos pedir neste momento a Jesus misericordioso, concluindo este momento agradecidos por estes dias de bênção, estas graças derramadas. Pedir a Jesus que cada vez mais ele nos transforme, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, as nossas famílias, as nossas comunidades, a humanidade inteira. Por isso, Senhor Jesus, vem nos visitar, vem nos transformar, vem nos converter. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode ensinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirás. Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode ensinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirás. Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas necessidades e dificuldades, para que sejam superadas pela fé. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre vós, sobre vossas famílias, sobre a humanidade inteira. Uma abençoada tarde para todos e todas. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. 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 Música Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia Jesus, Jesus Eu confio em Vos Eu confio em Vos Jesus, Jesus Eu confio em Vos Eu confio em Vos Eu confio em Vos Eu confio em Vos Eu confio em Vos